Boa tarde! Hoje nós vamos fazer a nossa caça tesouro, mas enquanto a gente se prepara, vamos assistir nossa vida. Vocês estão prontos? Sim! Pegar a cesta? Sim! Cadê a cesta? Mostra a cesta. Para pegar o tesouro, vamos lá. A primeira pista está aqui. Pega a pista, Vinícius. O Marcos está cuidando das primeiras pistas. O Marcos está cuidando das primeiras pistas. A gaiola! Será? Vamos lá, Ventão. Vamos lá. A Lola vai nos acompanhar, né, Lola? Acharam? Achei que chequei o nome, mãe. Kit Kat. O Marcos estava cuidando. O Marcos! Oi, lindo! Espera aí. Oi, gato! Oi, mãe! Oi, achou? O que estava ali? O que estava junto com a pista? Mostra, deixa eu ver. Kit Kat. Kit Kat? Tá. Está onde assamos nossas comidas? Está onde assamos nossas comidas? Onde será que a gente assa as nossas comidas? Já sei! Onde, Max? Oi, lindo! Aqui! Ali? Sim! No fogão? Não, no forno! No forno, né? No fogão a gente cozinha. Acho! M&M! O que que é? M&M! Só o que aqui! Olha ali, existe! A pista? Tem que pegar a pista que está ali. Siga! Consegui! Vamos jogar fora? Deixa dentro da cesta junto, depois a gente tira. Esta no... esta no que... Usamos para... Usamos. Usamos para... Passear carro. Será que é o carro? Vamos abrir, vamos, vamos! Mas falta... Carro, Gustavo. Eu levo a cesta, lembra? Ai, é verdade. Aqui! Caramba, quanta besteira. Ah, está muito alto. Eu consigo, pera. Será que é... Ó, o Max quer participar, ó. O que que é? Bala de caramelo. Ah! Vamos colocar aqui. Ah, vocês têm que ler a pista antes de colocar na cesta? É, eu sei. Está pesado. O que que é a próxima pista? A próxima pista está... Jogar... Está jogamos... Onde jogamos, né? Está onde jogamos futebol e brincamos. No campo! Peraí, deixa eu colocar o chinelo. Então, coloque o chinelo aí. Deixa eu colocar o chinelo aí. Vamos, 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 vamos. Você sabe? Olha a pista, espera. Sim. Então, vem cá. Olha só. É a pista, pista. Olha só. Deixa eu ver. O que é isso? Balinha. Olha só. Deixa eu colocar. Está onde as roupas são... As... Estendidas... Ali! Nem tem o que falar. Não tem o que falar. Aí! Não, não, não. Aqui. Aqui. O que é chão? Não, eu estou... Eu acho que não é ele. Passaram pela pista e não viram. Passa aqui. Aqui está na... Estou na... Estou na... Parede... Parede... Da... Pedas... Da... De pedras. Onde que tem uma parede de pedra? Pensa. Vamos subir. Sem correr, sem correr. Ali, mãe? Não, aí é a parede da casa. Não é na casa. Tá bom. Onde é que tem uma parede de pedra? Você é que é lá dentro? Não. Não, não. É na casa. É uma distinção. Olha, mãe. Esse dentro é complicada. Eu vou ter que dar uma pista para a pista? Sim. Então, fica... No caminho. Ali? No caminho de lajota. Não? Não? Não, eu falei que não fica na casa. Fica no caminho de lajota. Vocês vão ter que andar e achar. Já sabem onde é? Ô, Gustavo, assista. Tá quase caindo. Bota a mão no meio da alça. Ali? Eu não tô vendo nenhuma pista ali. Tá vendo? Não. Onde que tá? Ali! Será? É mesmo? O que é que vocês acharam ali? Gosta pra mãe? Mais M&M. Mais M&M? Sim. Que pena, né? Vocês não gostam de M&M. Ô, mãe. A gente ama. Sou car... Sou... Sou... C... Sou... Cercador... Cercada. Cercada de... Cercada de... Cercada de... Água. Água. O que é que é Cercada de Água que você tava até estudando essa semana na escola? Ou na outra semana? A gente pensa. O Gustavo também tava estudando essa semana quando ele tava estudando a letra I. Ilha. Ilha. Vamos lá. Como é que é a Ilha? Mãe, a gente pode ir mais rapidinho, né? Mas que é longe. Então vai. Onde que tá? Olha, cuida com a cesta na água, hein? É bala fine. É bala fine. É bala fine. É bala fine. Então vem cá. Vem cá mostrar aqui. Olha, cuida da cesta na água. Ô, Vinho, você foi meio boa na água. Lê a pista então, filho. Opa. Rasguei! Mãe, qual é a primeira palavra? Ah. A próxima pista está entre as árvores. Árvores. Nossa. Tem um pouco de árvore nesse terreno. Qual será? Onde será que tem mais árvores amontoadas pra vocês acharem as próximas pistas? Vamos, vamos andando. Vamos andando pra ver se vê alguma coisa. Eu acho ali. Não, mãe. É ali. Não. Lá? É lá pelo lado do... Então você vai procurar lá e o Gustavo vai procurar ali. Vamos. Aí um pra cada lado, pronto. Vamos ver quem acha. Hã? Ali tem lama. Tem lama? Não, não tem não. Vai lá. Aqui? Pode largar a cesta no chão, filho, pra procurar mais fácil. Isso. Ah, não. A Lula não vai combater os ossos. A Lula não vai combater os ossos. Vai lá ver o que que é. E lê a pista. São biscoitos. O que que é? Deixa eu ver. Cookie. Cookie. Ajeita aí. Isso. Passo por... Passo por... Sabe... Sobre... Pas... Passo por... Sobre... Sério. Pas... Não entende essa palavra aqui. Passo... Passo por... Sobre... Sobre... As... 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 As suas... Águas, filho. A tarrafa. Passo por sobre as águas. O que que passa por sobre a água? A ponte. A ponte? É. Então... Então vamos lá ver se está na ponte, então. Ali, ali. A maior de todas. Vocês acham que está na ponte grande? Não, eu acho que está na ponte pequena. Não tinha nada lá na ponte pequena? Eu estou vendo. Tu está vendo? Na grande? Eu não estou vendo nada. Gustavo, cuida com a cesta. Ah, eu também estou vendo. Barra de chocolate. E cadê a pista? Ei, não cabe. Aqui já... Acar... 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 Aconte... Aconteceu... Aconteceu. Aconteceu... Aconteceu... Muitas... Muitas... Festas. Agora está... Em... Em... Reforma. Em reforma. Salão de festa! É o salão de festa ali da avó. É! Está sendo reformada. Mãe, tem... Carrega um pouco a cesta agora para o teu irmão. Mãe, tem que invadir a casa dos pedreiros. É, agora está em reforma. Vamos lá ver. Será que não tem mais a pista aqui? Mãe? Será, mãe? Mãe? Então, vocês vão ter que procurar melhor, bota a cesta aqui. Vamos procurar? Tá frio? Hã? Tá frio? Tá frio. Tá frio? Tá frio? Aqui está morno. E o outro? Tá do lado de fora? Tá do lado de dentro. Do lado de fora está congelante. Tá ficando frio de novo. Bem frio. Agora está morno. No banheiro? Quente. Quente. Pegando fogo. Ih, ficou morno. O quê? Quente. Mais aí? É a disquete. Aqui é a M, mãe. Disquete. Rasguei. Mas, meu patatinha. Vocês estão muito próximo do tesouro de Páscoa. Está nas árvores da... Está na árvore... Da... Folhas. Sem folhas. Está muito perto do tesouro. Mãe, está tendo folhinhas. Não me preso, não viu? Pode deixar, filho. Vai lá. Cuida para não cair. Acharam um tesouro? O que tem aí? É uma caixinha de quê? Que é essa caixinha? Tem um bolo aqui dentro. Olha o fajor. É o fajor, olha. E essa caixa é em formato de quê? De... Não sei. Cenoura? Cenoura. E o Gustavo já estraçalhou a cenoura toda. Meio dói. Olha, mãe. Vamos mostrar tudo para fora. Espera. Espera. Ô, Gustavo. Vem cá. Vem colocar você. Vem, espera. O que vocês acharam desse tesouro de Páscoa? Bolinho. Legal? Aham. Eu achei uma delícia. Achou? E será que a Páscoa é sobre cenoura, coelho, chocolate? Não. É de Deus. Então, bota lá na cesta e volta aqui. Acabou? Bota. Por quê? Então, aquele não era o tesouro. Não? Não era. O verdadeiro tesouro da Páscoa é outro. Tem uma pista escondida. Tcharam! Olha onde é que está o verdadeiro tesouro da Páscoa. Logo nossas avós. Logo nossas avós terão um caçador. Uma casa da... Uma casa nova, né? Está na parte de fora da casa. Não está dentro. Não precisa entrar. Mãe, achei! Achou? Está na parte de fora do cachorro. Não acredito que tem dentro de corão. Uma bíblia. Traz aqui fora, filho. Traz. Filho, traz aqui. Esse é do Vinicius. De vocês dois. É uma bíblia. É uma bíblia? Então, agora bota a caixa no chão para pegar ela. Está pesadinho. E você gostou? Mostra a capa para cá. A bíblia, ela está marcada uma página. Quero que você abra nessa página que está marcada. Abre. Cuida. Isso. O que tem nessa página aí? Mostra, então. O que tem aí? São quadros... O que tem? Desenho, desenho. Jesus. Hã? Jesus na cruz. Jesus na cruz. Então, qual que é o nosso verdadeiro tesouro da Páscoa? Filho. É Jesus. Jesus, né? Porque Jesus morreu na cruz para nos... Salvar. Então, esse é o verdadeiro tesouro da Páscoa, né? A Mia, muito empolgada com a caça ao tesouro, né, Mia? Olha só, empolgação em gato. E aí, então, Vinícius e Gustavo. E aí, Vinícius? Nós gostamos muito desse caça ao tesouro. Espero que você também tenha gostado. Feliz Páscoa. Tchau. Tchau. Tchau.